Giovanni meu amigo, achei isso aqui num lixo rapaz, será que tem conserto? Parece que tá com sujeira Será que tem conserto? Dá pra abrir e limpar? Será? A tela? Tá funcionando cara, mas ó, isso aqui é tipo como se fosse um sujeiro Não sei se é óleo, sei lá o que é Um abraço amigo, tamo junto Fala pessoal, bem-vindo no canal do Euronifogames, me manda aqui falando E hoje galera, a gente vai fazer um vídeo bem legal, bem interessante Dessa vez a gente vai mexendo em um monitor que basicamente está com Fungo, é, não escutou errado não, fungo, como assim Giovanni? Sim galera, é os monitores mais antigos, geralmente o DLC é aquele que é um pouquinho mais espesso, mais gordinho Ele dá muito esse problema de fungo, fungo Basicamente você ligar o monitor, ele ficar com aquela imagem assim, a imagem Aparecia a imagem, ficava com um monte de pontinho preto, tá? Isso aí geralmente é fungo, sujeira que entra ali na parte da tela E nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês como é que faz o procedimento poder fazer a limpeza Lembrando, se for fungo, se for outra coisa, se o monitor realmente estiver marcado Devido a LED, às vezes ela esquenta, ela consegue marcar Isso é difícil, mas acontece, aí não tem como resolver, beleza? Então vou mostrar aqui pra vocês o monitor Que eu ganhei um monitorzinho do lixo E ele está com esse probleminha e a gente vai tentar consertar nesse vídeo Se você tiver um monitor também com fungo, assista o vídeo até o final Que talvez esse vídeo possa te ajudar Cara, esse aqui é o monitor, tá? O nosso inscrito que me deu aí falou Giovanni, achei esse monitor Só que ele está todo sujo, está todo marcado por dentro E eu vi que, cara, possivelmente é fungo na tela, beleza? E basicamente jogaram fora, tá? Jogaram fora por quê? Geralmente a pessoa joga fora por alguns motivos Os mais, tipo assim, cara, os motivos mais comuns é Quando o produto está ruim Ou deixou de servir a pessoa Ou está com algum tipo de probleminha Detalhe que a pessoa olha assim, esteja funcionando Mas incomoda a pessoa, a pessoa joga fora Tá? Então, são esses os problemas Então aqui a gente pode ver que o monitor está aqui É um monitorzinho, acho que é 16x9, se eu não me engano, tá? É aquele monitorzinho mais quadrado Esse aqui é 16x9, esse aqui é 14x9, se eu não me engano E eu vou mostrar aqui pra vocês como é que ele está Monitorzinho, pan, bonitinho Da Samsung, tá? Apesar dele ser LCD, ele já é um monitor considerado antigo, tá? Pô, olha esse aqui, meu parceiro Olha esse aqui E esse monitor é muito bom pra o pessoal que quer jogar Quer usar pra máquina antiga, tá? Pra jogar por conta da proporção dela Que os jogos mais antigos, ele é... Tem o melhor aproveitamento nessa proporção Se você botar no monitor assim, ele vai ficar esticado Vai ficar estranho, beleza? Mas enfim, galera, esse aqui é o monitor SYNC Master 710N Tá aí, ó, Magic Turner Magic Bright, Magic Speed É um monitorzinho, não sei a configuração dele A gente vai ver Ele tem aqui o menuzinho Geralmente esses botões sempre dá problema, tá? Será que tem DVI? Não tem DVI É, podia ter, né? Aí aqui tá um pouco mais da especificação dele Eu não sei se esse monitor é 60 Hz, tá? Mas a gente vai ver Eu sei que ele é de 17 polegadas 110, 210, 220 Ué, esse monitor é 220, mano? E... Caraca, não sei não Depois eu vou ter que conferir isso aqui Não sei se ele é 110, 220 Mas deve ser Rigideira é tudo 110 Certo, agora eu vou ligar pra vocês verem como é que tá a imagem dele Ligamos ele, ó E olha aqui como é que tá a imagem, ó Tá vendo? Aparenta ser fungo, né, galera? Parece ser Mas eu acho que não é só fungo, não Eu acho que é a película dele que tá meio ruim também, tá vendo? Mas a gente vai tentar melhorar Aproveitar e vocês vão ver como é que é o monitor Abrindo todas as camadas da LCD Mas quando... Ó, eu tô olhando assim, ó Tá vendo, ó Ele tá meio esbranquiçado Também, é... Acontece Galera, geralmente calor, tá? Deixando sol Essa película aqui, ó Ela fica toda zoada Tem como trocar? Tem, mas não vale a pena Mas... A gente vai tentar pelo menos melhorar ele, ó Olha como a imagem tá Toda zoada É, isso aqui eu tenho quase certeza que é a película Acho que não é fungo, não Certeza Mas a gente vai tentar resolver isso aqui, tá? Mas eu acho que é perigo Tá de ponta cabeça Primeira coisa que eu vou tirar aqui, ó Já tá faltando já um parafuso aqui, ó Então a gente vai tirar o pé, tá? Primeiro Os parafusos geralmente do pé são diferentes Da parte da moldura Que segura toda a estrutura do monitor Então... Não tem como misturar os parafusos Coloca aqui direitinho Pan E geralmente os monitores... Geralmente não Os monitores eles têm... Ó, o pezinho vai tirando assim Esses monitores mais antigos Eles têm diversas camadas Tem a camada que espalha a luz Tem a camada que... Meu irmão, faz a espalha não aí, tá? Agora eu vou tirar esses parafusos aqui, ó Só tem aqui, só Então, galera O que acontece? Já tirei já os parafusos, beleza? Esse monitor aqui Ele por encaixe Mais encaixe Sai aqui na parte da frente Aqui eu usei uma faca Não utilizem faca Que eu já marquei bastante aqui Mas eu consegui já, ó Tá vendo? Abri aqui uma valetinha Cá onde eu... As unhas vão... É... Pegar aqui Não vão aqui Vão... Tô desinstalando, tá? Utilizem... É... Espátula de plástico Como esse monitor aqui É... Pra fins de vídeo Não tô ligando muito Pra marcar ele Beleza? Mas quando você for fazer Não faça com a faca Pega uma espátula Vai no carinho É normal Ele tá um pouco duro Mas aí você vai devagarzinho E vai conseguir Cuidado pra não rachar a moldura no meio Isso Que não marque Ó, já abri aqui a valetinha Segura aqui, ó Parece que vai quebrar Ó Tirou, tá vendo? Desencaixou já Basicamente Tá? É... Dá susto mesmo Se o monitor for antigo Cara Vai ter umas travinhas aqui, ó Que vai quebrar Cara, não tem como É igual... Igual quando você vai abrir notebook muito antigo Beleza? Tirei aqui a parte da frame, né? Cuidado que aqui geralmente sempre tem cabo flat, ó Então, ó Cabozinho, tá vendo? Então já tira aqui O negócio tá... Tá bravo Pronto Tirei já Show de bom Rapidito E aqui nós temos a LCD, né? A tela em si Agora a gente vai chegar aqui nessa parte Girar Tá? Cuidado pra não pressionar Ah, é Cuidado pra não pressionar essa área aqui Se você pressionar vai ficar marcado, tá? A gente vai deitar aqui Vou puxar aqui pra ver se vai sair Geralmente essa parte de plástico Ela sai Show de bola Ó, tirei, tá vendo? Show É Tirei Aproveita Dá a limpada, né meu parceiro Aproveita que tá abrindo aqui Fechou? Tá, estamos aqui agora nessa parte aqui no gabinete, né? Do... Aqui tem um parafuso Eu já vou tirando já Tirei o parafuso Vejo aqui Dou uma mexida aqui pra ver se tem Algo mais Prendendo Que cada monitor Ele muda Esse aqui já vem as paradas que eu nunca vi na vida aqui, né? Mas... Ah, show Então, o que acontece? Estou vendo aqui que ele tem umas travas aqui, ó Uma travinha de plástico aqui Não sei tirar Vamos ver É isso mesmo Tirei aqui Só subir ela um pouquinho, tá? Destacando Ah Aqui, ó Estou vendo aqui que tem um parafuso Tem o parafuso Então Vamos tirar o parafuso aqui rapidinho Será que vai ficar bom, galera? Será? Eita, meu Deus Deus, Deus Eu fiz uma parada muito toita Tá Não tem mais parafuso Deixa eu pegar aqui agora vocês comigo Esse gabinete aqui Esse Não é defletor, não Defletor aqui Defletor carro A gente pode ver Ferrugem Ferrugem Vamos colocar aqui no lado Primeira coisa que a gente vê aqui, ó Que a placa toda Sim, ela ficou no local úmido Que a gente pode ver pela etiqueta Tá vendo que tá meio molhada aqui, ó Meio... Meio amarelada Com parte branca Então significa que esse monitor Ele tá vendo no local úmido Show Aqui tá a placa A placa zinha responsável aí pelo DVI Pelo VGA No caso isso aqui é só VGA E essa aqui é a parte da fonte Como essa placa ela tem fonte interna Então isso aqui é a parte da alimentação Então a gente vai tirar aqui, ó É bom você marcar, tá? Então vou tirar todos os cabos Que a gente vai ter que mexer na tela Tá? Então Só tirar aqui com cuidado Aqui tanto faz, tanto fez Tira desse lado aqui, ó Aqui tem a parte da tela Tá vendo? Conecta a tela Cuidado também Antes você tira essa cola braba aqui Que eu nunca vi Na vida Caracolazinha Assim, isso Um grudezinho, ó Se tiver muito ruim Esquenta um pouquinho, tá? Que sai A gente vai tirar aqui Aqui pra tirar bem fácil, ó Aqui você aperta aqui E tira Aqui já tem que apertar, tá vendo? Só que eu tô com a mão só Vai ser meio complicado mostrar Essa parte aqui vem colada Pronto, galera Tirei essas plaquinhas aqui, ó Isso aqui é bom dar um banco Alco isopropílico também, tá? Aqui a gente pode saber Que se foi mexido ou não Primeiro, tava faltando o parafuso E segundo Tava faltando também Esse parafuso aqui Rosqueável Quando você bota o cabo VGA Pra você prender ele Tava faltando também Mas geralmente Quando você bota o cabo VGA Conforme você tira e coloca Ele sempre vem no cabo VGA também Então É meio difícil saber Beleza? Então estamos aqui Já no nosso gabinete No nosso monitor, aliás Agora a gente vai tirar Essa parte de plástico aqui Que é a parte do suporte Eu acho que dá pra tirar Acho que dá É de encaixe Então a gente vai tirar Ó, com cuidado Pã Coloca aqui em cima Pra dar curto em tudo Aqui tá a parte da iluminação Eu não sei agora Se vai ter que tirar isso aqui Ou não Mas o que a gente quer fazer É o seguinte A gente quer chegar Nas camadas da tela Pra poder fazer a limpeza Pra ver se vai resolver o problema Aqui, pessoal O que eu tô fazendo? Essa parte aqui em volta Aqui, ó Esse arozinho É um aro de proteção, tá? Então a gente consegue desencaixar Se vocês observarem Ali embaixo já tá desencaixado Mas, ó Ele vem com esses encaixos aqui, ó Então só você Ó Ir afastando ele Aos poucos, ó E ele vai desprendendo, tá vendo? Ó Tem que virar pro outro lado Mas É assim, tá vendo? Tu vai desencaixando, ó Se o corrui de um lado Vai pro outro, ó Aqui agora tem que ter as duas mãos Mas basicamente O aro ele vai sair Na sua mão, cara, ó Ó Aqui, ó Tirei já a parte do aro Decorem a sequência Que é tirada, tá, galera? Porque senão vai dar ruim Caraca, deixei a faca ali embaixo Ali Então estamos aqui Já com a tela quase exposta Antes Muito cuidado Pra vocês não dobrarem Essa fitinha aqui Tá vendo? Parece uma fita Captain, tá? Mas não é não Aqui que tem várias trilhazinhas Que jogam mais pro monitor Então cuidado Pra não amassar Essa parte aqui Quebrar, danificar Beleza? Tire foto Ah, não sei Como é que tava Cara, tira foto de tudo Beleza? Aí agora a gente vai tirar Outra camada Que é essa daqui, ó Que tá com trava Ó E lembre-se também Outra dica Não deixe Que nem eu fiz aqui Objeto aqui Não pressiona muito A tela Senão você vai marcar E a tela já basicamente Já soltou Já tá solta já Aqui Tá solta já praticamente, ó Então já sei que ela vira pra cima Então vou colocar aqui Com cuidado Coitado, cuidado Pronto Já tá solta já a tela Ó Aqui, ó Eita, descolou ali Vou ter que colar de novo Agora a gente vai ter que ver Qual é a parte que tá com Que tá com fungo Beleza? Pessoal, tirei já a tela aqui Isso aqui, ó É uma vedação, tá? Da tela Dá pra colocar no lugar Tá vendo aqui, ó Só soltou E eu observei que é o seguinte Geralmente o fungo A sujeira fica aqui, ó Nessa parte branca Tá vendo? Mas a gente pode ver, ó Que sim A tela, ela está queimada Ó Tá vendo essas bolinhas aqui, ó É película Dá pra trocar? Dá Mas não compensa não, galera Tá, infelizmente Essa película que tá É ruim Danificada Não é fungo Não é nada Mas se fosse É questão de você pegar Essa parte branca aqui, ó E dar uma limpada Com álcool isopropílico, ó Pega cada uma Isso aqui, galera Não tem como mais consertar, tá? Ó Tem a parte da vedação Tu vai puxando com cuidado Aqui, ó Tá vendo? Marque a sequência Aí tem como você limpar Essa parte Vai limpando Aonde tiver com marca Não joga muito álcool Pelo amor de Deus Senão você vai manchar O seu monitor Esse é o procedimento Que geralmente eu faço Que dá certo, tá? Tem várias camadas aqui Eu vou abrir pra vocês Como é que é Esse monitor aqui Infelizmente já era Não é problema com fungo Tá? É a tela É a película mesmo Que tá, ó Marcada A gente pode ver Que tá cheio de bolinha A película subiu, ó Aqui, ó Tá vendo? Que tá com uma bolinha Pequenininha Deixa eu mostrar aqui, ó Então significa que não é Não é fungo, não Não é sujeira Tá vendo, ó Ó Então Não é dessa vez Mas a gente vai desmontar Aqui a tela toda Vou mostrar pra vocês Como é que é uma tela dentro E aonde deve limpar Geralmente aqui Essa parte branca também Qualquer sujeirinha que tiver Você tira Então galera Tirei esse arozinho aqui Beleza? Pra mostrar pra vocês Como é que é a tela Uma observação aqui, ó Conforme fui mexendo a tela Olha o tanto de sujeira que caiu Isso aqui tudo Marca a sua tela, tá? Então É... É bom Abrir pra limpar Aqui também, ó Tem umas poeirazinhas aqui Conforme fui mexendo no monitor Mas, ó A gente tirou a primeira camada Do monitor Olha como o monitor LCD é feito, ó Primeira camada Que é pra espalhar a luz Deixar de forma uniforme De forma uniforme Tem essa outra aqui Olha que maneiro, cara Olha aqui Cara, muito top, ó Ó Muito maneiro isso Olha lá Cara, deu Ih, deu efeito maneiro, mano Então ela tem várias camadas aqui, ó E tem a parte da LED também Tá? Deixa eu ver se essa outra camada sai Sai isso aqui Ou com a mão só É meio complicado Eu vou ligar depois pra vocês Dar uma olhadinha Como é que é Aqui eu vou ter que ter duas mãos Aqui basicamente tem uma chapa de acrílico Transparente, tá? Deixa eu tentar tirar aqui Galera, tirei a outra Outra camada Que foi essa daqui também, ó Essa aqui eu não sei nem pra que que é Tem uma aqui que é responsável Pela imagem Basicamente aparecer Essa aqui é a parte do acrílico Que eu falei pra vocês Olha aqui Cara Quem diria, cara Isso aí dá pra fazer uma parada maneira Dá pra fazer uma mesa, ó Tá? Infelizmente o monitor não tem mais volta, galera E essa aqui eu acho que é a última camada Que não tem nada, né? Até tem, mas Ó Tá vendo? Então isso aqui Basicamente Se o teu monitor estiver sujo com a sujeirinha Tem que limpar É que nem projetor Projetor não dá fungo na imagem Às vezes Tem que levar pra limpar Ou trocar a luz É isso aqui também Você já limpando isso aqui Com o álcool isopropílico Nada em excesso Sem fazer força Você já melhora já A qualidade da imagem, tá? Já resolveria se eu limpasse Mas aqui no nosso caso A gente viu Que o problema Ela tá nessa primeira camada aqui Tá vendo? Ó Ela tá aqui Tem como trocar assim? Tem como trocar Só que, cara Não compensa Porque isso aqui É uma película, galera Ó Ó Se a gente tirar aqui Ela é uma película Tu consegue tirar ela literalmente Só que, cara É muito arriscado E não vale a pena Agora Vamos ligar aí Pra ver como é que Fica a imagem aí Se fica bonitona Pensou? Se ela vai Fazer um holograma aqui Bom Coloquei aqui o monitor Agora Pra fins de exploração De espaço Vamos ligar ele aqui, galera Ó Liguei sim essas peças ali, ó Lembrando Não faça isso em casa, criança Pode explodir tudo Não faz isso Ó Vamos ver como é que vai ficar Ó Não ligou 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 Apareceu as linhas As linhas devido a isso aqui, ó Tá vendo? Isso aqui que a gente começou a mexer aqui, ó Como eu falei pra vocês A imagem tá aí, galera Ó A imagenzinha Tá fugindo luz aqui Não corre risco de tomar choque Eletro E aí, ó Temos uma luminária Bem da hora Mas aí, galera Esse aí é um monitor Tá vendo? Isso aqui é a parte da iluminação Da LED, ó Tá vendo? Essa LED aqui Ela só pega só em cima e embaixo Tá? Não pega É... Monitor Geralmente tem o backlight, né Que é a luz por trás Esse aqui é por cima Geralmente o sistema de iluminação Aqui é bem mais fraco E perde bem mais qualidade E não tem tanto brilho Quanto o outro que é Literalmente por trás Geralmente da televisão Aqui temos a parte que tá queimada Tá danificada Como a gente pode ver Tá vendo aqui, ó Essa parte aqui E, ó Aqui a gente consegue ver A imagem ainda Só que é com a iluminação Bem prejudicada Por conta dessas camadas aqui Se a gente pegar e colocar Camada por camada Eu vou colocar aqui Vamos ver se vai melhorar Ó, agora a gente vai pegar aqui, ó Eu não lembro qual é a sequência não, galera Vamos ver o que acontece Ó, a imagem Ó, tá assim, né Vamos colocar isso aqui Será que eu tomo choque? Não dá pra botar muito bem não, galera Mas, ó Coloquei essa primeira camada Já melhorou um pouco mais a imagem E é assim com o monitor Que a imagem do monitor é feita, galera Ó Essa aqui eu acho que já espalhou Um pouco mais a imagem Deixou meio que mais uniforme Tá vendo? E eu tô botando fora da sequência, tá? Ó Isso aqui eu acho que deu uma quebrada na luz, ó Ó Aí, ó Melhorou Tá melhorando bastante Antes tava bem clarinho, tá vendo? Agora essa última camada aqui E eu tô colocando o modo feião Ó Aí voltou o que era Tá vendo, pessoal? Basicamente o monitor Ele é assim Ele é feito com essas camadas Olha a imagem como é que tá Tá vendo? Ó Vou tirar de novo agora Pra ver como é que vai ficar Tu vê que, ó Tu vê que a parte da sujeira Do fungo Do fungo não É essa própria Tela aqui, ó Essa película, tá vendo? Ó Coloquei isso aqui Deixa eu pegar Vou colocar aqui Só pra ver se vai influenciar Na imagem final Tudo influenciou Tá vendo? Viu como influenciou? Um papel Que tá Entre as camadas Basicamente o fungo É isso aqui É quando uma camada Dessa aqui Ela tá com alguma coisa Que impede que a luz Fique de forma uniforme De forma uniforme Então, geralmente o fungo é isso Aí como você retira essas manchas? Como eu falei em vídeo Você pega as camadas Com cuidado Não vai fazer do jeito que eu fiz Que isso aqui é só um princípio Pra vocês poderem aplicar E vocês vão fazendo o que? Vão limpar Você limpando a tela Automaticamente a tela vai ficar mais Mais limpa Tá? Aqui ó Calma aí Espero que deu pra entender, né galera? Mas ó Tá vendo aqui ó Olha como a imagem ficou Claro que ela tá ruim Por conta que não é fungo Mas se fosse Resolveria o problema Galera, vocês viram aí o nosso monitor Infelizmente não era fungo Mas nesse vídeo A gente aprendeu bastante Tá? Nem sempre Quando a tela tá com várias manchazinhas Significa que é sujeira Pode ser sim Essa película aqui Que nós vimos Que simplesmente estragou Isso devido A altas temperaturas Tá? Isso aqui eu só vejo acontecer Galera Quando tu deixa no sol Ou o tempo também Acho que esses dois fatores E a gente viu também Que no monitor Ele tinha bastante sinal De ferrugem Né? Tava oxidado Então Esses monitores geralmente De ferrugem é bastante Só que tava Cara Um excesso muito grande Ali na parte da placa Então a gente viu Que isso também Ele pegou umidade Nesse caso aqui Pra consertar Seria necessária A troca dessa película Aqui ó Da película de trás Da frente tá legal Tá? Já resolveria o problema Só que a questão é Vale a pena consertar? Não vale né? Agora se fosse sujeira Aí sim Mas é isso galera Esse vídeo a gente aprendeu bastante Tá? Vimos aí como é que Pode estar resolvendo Um problema Mas não foi esse caso Vou postar esse vídeo Que cara A gente já teve uma aula legal Eu aprendi bastante Eu acho que vocês também Vão aprender também Viram como o monitor é Com várias camadas Beleza? Mas não deu pra resolver Isso aqui Infelizmente Vou deixar pra arrancar Retirada de peça Se você já conserta o monitor Já consertou Quer dar dica Comenta aqui Bota aqui nos comentários Que eu quero saber Como é que você faz Pra consertar o monitor Se tiver com esse tipo de problema Como é que você faz Quais são os cuidados Que eu deveria ter Que eu deveria mostrar Comenta aí Que é importante pra gente Valeu